Graças a Deus, tudo bem, Deus abençoe vocês, o Espírito Santo venha iluminar, iluminar o entendimento de cada um de vocês, eu sei que ele faz isso, tem certeza que ele ilumina o seu entendimento, você que nos assiste neste momento ou que vai assistir mais tarde, não importa, desde o momento em que você assiste esta live, saiba que o Espírito Santo ilumina o seu entendimento para que você possa ver a grandeza de Deus, para que você possa entender, entender Deus, o Pai eterno e então tenha a sua fé avivada, renovada, transformada, porque o Espírito, o Espírito de Deus, a coluna de fogo queima, queima dentro da gente, e com certeza quando ele ilumina o nosso entendimento, isso queima dentro da gente, queima, sabe? é um fogo diferente, é um fogo que dentro, que nos dá gozo, nos dá o gozo, a alegria, o prazer da certeza, da convicção de que Deus é conosco. E isso, com certeza, já começa a acontecer dentro de você. Talvez você diga assim, poxa, o bicho hoje está alegre, está feliz, você não tem ideia, não tem ideia. E muito bacana isso. Sabe por quê? Porque o que o Espírito Santo nos tem dado, eu tenho repassado, eu tenho procurado entregar, dar, transferir para todos os que querem, os que têm sede. E é isso mesmo, os que têm sede da palavra de Deus. Bem, o assunto hoje é muito legal. A palavra é tribulação. Tribulação. Poxa vida. Ô, bicho. Poxa, eu estava pensando, se eu vinha falar sobre a fé, e conquistas, e vitórias, etc., e tal. Se eu vim com alegria falar de tribulação, é isso mesmo. A alegria da tribulação. Porque ninguém que não esteja sendo atribulado o faz, acontece por acaso, sem querer, não. A tribulação vem, a tribulação vem apenas para os que têm a fé, a fé viva no Deus vivo. É isso aí. Você sabia disso? Veja só, vou falar aqui um versículo que vai dar para você só a visão do que significa a tribulação. Aqui está, em Atos 14, 22, está dizendo assim, o apóstolo está dizendo assim, Confirmando os ânimos dos discípulos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E quer dizer, quem não passa por tribulação, por muitas tribulações, não está entrando no reino de Deus. Mas quem passa é porque foi escolhida, foi escolhido. Ih, vai arrebentar. Olha só. Vamos meditar aqui, num dos versículos que eu também, eu fico apaixonado. Eu gosto desse versículo aqui. Porque esse texto, ele ilumina bem o nosso entendimento. Especialmente quando a gente passa por tribulação. Especialmente para os que têm sido atribulados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Não é atribulado por causa da sua ganância, por causa dos seus apetites sexuais, por causa das suas vaidades, por causa dos seus sonhos mundanos. Não. Mas por causa da sua fé. Só quem tem a pura fé, o espírito da fé dentro de si, tem essa situação. Ou está enquadrado dentro da tribulação. A tribulação que Deus permite. Diz assim um texto sagrado, por favor. Presta atenção. Romanos. A carta aos romanos, capítulo 5. Aqui, o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, dirige as suas palavras, quer dizer, as palavras de Deus, para os recém-convertidos de Roma, os cristãos novos. Que eram pagãos, que eram idólatras, que estavam confinados à eternidade, à morte eterna, que foram salvos pela pregação do evangelho do Senhor Jesus. Então, estão convertidos. Agora, eles precisavam saber que essa conversão, essa fé, essa convicção pessoal, que é a fé, não é só na conquista, simplesmente, de uma alegria, de ter o gozo do Espírito Santo, mas também tem o preço, que são as tribulações, em razão da fé, da riqueza. Olha que bacana. Os ricos, os poderosos, eles vivem atribulados. Eles têm essa tribulação porque eles têm medo de perder o que já ganharam. Então, eles ficam lutando, correndo atrás de mais e mais dinheiro para garantir o que eles já conquistaram. A preocupação deles é essa. A preocupação dos ricos deste mundo é com a riqueza que já têm. Então, eles, para conservar aquela riqueza, eles têm que ter mais, mais e mais. E assim ficam correndo atrás do vento. A vida toda, eles ficam correndo atrás do vento. E chega o momento em que eles têm que passar para a eternidade e deixam tudo por aí. Mas, quando a pessoa é ou tem a fé, a riqueza da fé, no Deus vivo, então, essa pessoa, obviamente, passa pelo crivo da tribulação. E essas tribulações, ou as tribulações, melhor dizendo, as tribulações não é para o mal. Elas não são para que a pessoa sofra. Deus tem prazer em atribular a gente. Não. Tem um objetivo. Por trás dessa riqueza, tem um objetivo. Olha só. Ele diz assim para esses cristãos novos, noviços na fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé. E quer dizer, a pessoa, quando é justificada pela fé, ela se torna justa diante de Deus, pura diante de Deus, santa diante de Deus, por causa da sua fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. Não por causa dos seus méritos. Não porque ela foi caridosa, bondosa, religiosa. Não. Isso não justifica ninguém. O que nos justifica, o que nos faz justos diante de Deus, que quer dizer salvos, escolhidos, digamos assim, premiados para viver a eternidade, estes foram escolhidos por causa da fé. Só isso. Mas assim mesmo, só a fé é crer em Jesus e mais nada. Mas essa crença em Jesus, ela tem um preço. Qual o preço? Tribulação. E é aí que a pessoa passa pelo crivo da prova. Ela é provada. A sua fé é provada. É provada e aprovada se a pessoa permanecer. Se ela desistir, então mostrou que a sua fé era uma fé fajuta. Uma fé vulgar, uma fé sensacionalista, uma fé, digamos assim, emotiva, uma fé do coração, aquela fé oba, oba, que conquista e fica feliz porque conquistou e pensa que é só conquistar, 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 que vai ficar conquistando as coisas dessa vida. Deus não nos tem dado a fé, a autoridade dele, o poder dele, para a gente conquistar o reino desse mundo. Ele nos deu a fé, o poder dele, para a gente conquistar o reino dos céus, a eternidade. Isso que é bacana. Então, ele diz assim, tendo sido, pois, eles tinham sido justificados, tendo sido, pois, justificados pela fé, por causa da fé, temos paz com Deus. Isso é glorioso. Quando a pessoa tem uma fé sólida, uma fé de Deus, do Espírito, ela tem paz com Deus, porque ela foi justificada, ela foi perdoada. Não interessa o que ela fez no passado, mas, uma vez perdoada, pronto, acabou. Ela não deve nada. Ela pode entrar na presença de Deus a qualquer hora do dia, da noite, ela pode estar na presença de Deus, em qualquer lugar, seja na prisão, seja no hospital, seja em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a situação, ela entra na presença de Deus. Basta querer, basta querer, basta falar. Ó, meu pai, ó, meu pai, porque ela tem esse direito, ela tem paz com Deus, ela tem paz com o Pai. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. E essa paz é o que garante que o Espírito Santo está dentro da gente. Esta paz é o que garante o fogo, a coluna de fogo dentro de nós. De dia, coluna de nuvem. De noite, coluna de fogo. Vinte e quatro horas por dia. E ela não sai. Ela não sai da gente. Não sai. Não sai durante as tribulações, as lutas, as dificuldades, os desafios, as provas, as tentações. Não, ela fica ali. Queimando, 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 queimando. Ih, é muito forte isso. Dá licença, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Olha, eu estou até suando. Eu estou até suando. Porque é muito grande, é muito glorioso. Puxa vida, dá licença aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui a minha... Oh, graças a Deus. Então, você, você vê, quando a gente está na fé, a gente não sente frio. É muito forte isso. Tendo sido, pois. Quer dizer, quando a gente está na fé, a gente não se abate com os problemas, as tribulações, as lutas, as dificuldades, nada pode abalar. Nada pode tirar a paz, a alegria, a esperança, a fé, o fogo, a coluna de fogo de dentro da gente. Bom, eu quero continuar, mas não dá aqui. Puxa vida, é muito forte. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Você tem paz com Deus? Então, você está na fé. Você não tem paz com Deus? Então, você tem que rever a sua fé, porque essa fé não está funcionando. Essa fé não é a de Deus, não. Porque a fé de Deus traz paz. A fé de Deus traz paz. Ah, com certeza. Lembra da mulher que foi pega em flagrante adultério? Ela deveria ser apedrejada por causa da lei religiosa. Mas, quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. todos foram embora, todos foram embora, todos foram embora, só ficou apenas o Senhor, Jesus e ela. Jesus e ela, Jesus não tinha pecado e não teve pecado. E ela, ela era pecadora, mas ela não saiu. Por quê? Porque, porque naquelas palavras, nasceu uma esperança. Ah, ele está me defendendo. Ele está me defendendo. Ele me defendeu, porque o que ele disse, todo mundo tem pecado, mas, olha só, todo mundo foi embora. Agora, os atiradores de pedra não podem fazer isso comigo, porque, olha aqui, eu estou, eu estou viva. Eu não vou ser apedrejada. Você vê que coisa maravilhosa. Quer dizer, a fé que ela recebeu naquelas palavras de Jesus, lhe garantiu a paz, porque ela sabia que estava salva. E, então, Jesus completou, dizendo, ninguém te acusou, ninguém te... Onde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Aí, Jesus disse, nem eu te condeno. O juiz dos juízes, o único que podia condená-la, disse, nem eu te condeno. Você imagina a alegria dessa mulher? Por causa dessa fé, ela foi livre da morte por apedrejamento. Então, ela teve paz. Receba essa paz, minha amiga e meu amigo. O mesmo Jesus que falou para essa mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Ele, o juiz, o único juiz justo, verdadeiro, não condenou. E ele não condena você. Não condena. Então, quando somos perdoados pelo justo juiz, pelo juiz dos juízes, então, imediatamente, a convulsão, a dor, a aflição, a angústia, a preocupação, tudo isso vai embora. E entra a paz, a paz do perdão. Então, isso aconteça com você agora, aí onde você está. Você tem sido massacrada pelas acusações. Sabe? Aquela voz satânica dizendo, você fez isso, você fez aquilo, e fica martirizando a sua mente, e você é isso, e você é aquilo. Jesus não te condena, minha amiga e meu amigo. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. O que importa é o seguinte, Jesus está aí, você crê? Você crê que Jesus está aí? Ele diz que está perto daqueles, aqueles que o invocam na sinceridade. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, atribulado, cheio de tribulação, cheio de acusação. Ele está perto de você. Por que ele está perto? Para perdoar você que o invoca neste momento. E ele, com certeza, já lhe perdoou. Você, se dentro do seu coração, lá no mais profundo da sua alma, você diz, ah, meu Deus, tem misericórdia de mim. Só o Senhor para me salvar. Pois é, ele salva você agora. Bacana, hein? Bom, vamos falar da tribulação que eu estava conversando. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, justos pela fé, perdoados pela fé, temos paz com Deus. Se a gente tem paz com Deus, o que importa as acusações de Satanás e de todo o mundo? O que importam as acusações dos parentes, dos malvados, dos perversos, dos usados pelo diabo? Não interessa o que fala ou deixa de falar. Porque, se você tem paz com Deus, você enfrenta qualquer tempestade, você enfrenta qualquer tribulação. Então, ele diz assim, tendo sido, pois, justificado. Já foi, você já foi justificado. Você já foi justificado. Pela fé. Não teve fé agora para ser justificado? Então, já foi justificado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por você, por mim, por cada um de nós. Portanto, somente ele tem o direito de adquirir você, tirar você dessa prisão espiritual e fazê-la livre e ter paz. Isso é fé. Você está vendo Jesus? Não, nem eu. Está sentindo Jesus? Não, nem eu. Você está tocando em Jesus? Tampouco eu estou tocando em Jesus. Mas eu estou na certeza que ele está aqui comigo e está falando com você aí agora. Você deve ter certeza também, porque ele confirma com você. Então, pelo qual, quer dizer, através de Jesus, deixa eu ler novamente o texto para ficar bem claro. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor imerecido. Porque eu não merecia, eu tinha que ser apedrejado segundo a lei, mas, por causa da minha fé no Senhor Jesus, os apedrejadores foram embora. Eu fiquei só com Jesus e Jesus me perdoou. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Fica aqui perto de mim. É muito legal. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, firmes e nos gloriamos, nos gloriamos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, essa fé traz uma esperança. Essa esperança que a gente tem, essa convicção, essa convicção pessoal que cada um tem que ter quando é perdoado, é uma glória. Nos gloriamos nessa. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou me gloriando nessa fé, nessa paz, nesse perdão que Jesus me ofereceu, me deu e mantém comigo. Aleluia. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque a glória maior vai vir quando nós estivermos com ele. E não somente nisso. Não somente isto. Mas também nos gloriamos. Olha só. Da mesma forma que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, também nos gloriamos nas tribulações. Isso é muito forte. Isso é demais. Quer dizer, quando a gente se gloria na esperança da glória de Deus, na fé que Deus é conosco, aleluia, nós também nos gloriamos. Nos gloriamos na esperança da... Como é melhor? Nos gloriamos também nas tribulações. Assim como nos gloriamos na esperança da glória de Deus de um dia estarmos diante da face do Altíssimo e podermos vê-lo face a face, também nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, nas incompreensões, nas injustiças, nas calúnias, nas perseguições, no ódio e na inveja e em tudo que o mundo traz contra nós. A gente se gloria. A gente se gloria. Aleluia. Então, quando a pessoa... Apenas a título de experiência pessoal, você sabe disso. Todos sabem disso, praticamente todos. Mas você sabe que eu sou uma pessoa odiada por aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não conhecem o Senhor Jesus. Então, elas me odeiam. Me odeiam de graça, porque eu não fiz nada contra elas, mas elas me odeiam porque invejam. Invejam a glória de Deus em mim. Elas gostariam de estar no meu lugar, mas não podem. Até podem. Desde que coloquem a fé no Senhor Jesus, Ele vai fazer delas também uma nova criatura. e elas vão poder se gloriar na glória de Deus. E vão poder também se gloriar até nas tribulações, nas perseguições, nas injustiças, etc. Mas o que a gente pode fazer? Eu não posso fazer nada. Nós estamos aqui pregando, ensinando, orientando, passando para todos, todos os que querem, todos os que creem, todos os que têm ouvidos para ouvir. E se não aceito, paciência, o que eu vou fazer? Mas nós vamos continuar na glória, tanto na esperança da glória de Deus, quanto na esperança, quanto também na glória das tribulações, das perseguições, das injustiças, das calúnias, etc. Isso é para arrebentar, isso aqui é para arrebentar. Isso aqui, isso aqui faz o diabo nervoso, irado, furioso. Graças a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus por isso. Aleluia. Porque quando deixamos o diabo furioso, então nós agradamos a Deus. Aleluia. O nosso pai é santificado em nossas vidas. Tem o seu nome santificado em nossas vidas. E é isso que ele quer para você. Ele quer ser santificado, o nome dele, porque santificado ele já é aos montes, não é? Esse é, enfim, só ele é santo, 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 santo dos santos. Mas aqui na terra o nome dele não é santificado como deveria. Mas quando ele encontra uma pessoa que crê nele e assume essa crença nele, então o nome dele é santificado nesta pessoa aqui na terra. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha completar a sua vida. que o Espírito Santo venha lhe dar a fé para não apenas ter a esperança da glória de Deus, mas também ter a esperança, não, a glória das tribulações. Vou repetir, porque não pode ficar nenhuma dúvida. que o Espírito Santo venha lhe dar a esperança da glória de Deus, de um dia estar diante da glória de Deus. Mas não somente nisso, mas também lhe dê a glória, a glória nas tribulações. A glória nas tribulações. porque quando nós somos perseguidos, caduniados, injustiçados, etc, etc, isso são estrelinhas, são a glória dos que realmente estão vivendo na fé, que são justificados pela fé, que têm verdadeiramente paz com Deus. Amanhã vamos falar mais. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus. eu poderia ficar aqui o tempo todo, mas é muita coisa, é muita coisa, é uma fartura imensa que Deus nos tem dado e eu quero passar para vocês, mas não pode ser tudo de uma vez, porque senão você vai ficar entalada. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, não esqueça, por favor, amanhã, amanhã nós estaremos trabalhando para as pessoas que estão vazias, vazias. Você que tem tido um vazio ou que conhece alguém que tem um vazio, um buraco dentro de si e sente uma dor insuportável, leve essa pessoa, dá uma carona para ela, faça uma gentileza para si mesmo, porque quando você faz o bem para alguém, você faz para si mesmo. Então, leve uma pessoa amanhã que está vazia, que tem tomado remédio, que tem tomado tranquilizantes, sonorivos, etc, etc, e que está sofrendo. Então, leve-a em uma igreja universal do reino de Deus. Ela vai sair de lá cheia, porque a coluna de fogo vai descer sobre ela e vai enchê-la da presença de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.